Dieta metabólica, quais são os hormônios envolvidos? Olá, meu nome é Rogério Leite, sou oncologista e a gente está numa série de vídeos discutindo sobre a dieta metabólica ou dieta cetogênica cíclica, onde a gente alterna a dieta do meio de semana com a dieta do final de semana. No vídeo anterior, a gente percebeu que todos os macronutrientes têm um caminho metabólico comum. Eles podem ser substratos para a formação de energia, ou seja, você pode ter energia produzida de carboidrato, de gordura e de proteína. É lógico que o organismo vai sempre escolher o caminho mais fácil, ou seja, se você dá carboidrato para ele que está pronto para queimar, ele nunca vai queimar gordura. Então a ideia aqui não é uma discussão bioquímica aprofundada sobre o assunto, mas é importante lembrar que a lei do menor esforço existe também dentro do organismo. A gente deve lembrar também que a quebra de gordura em ácido graxo isoladamente não é suficiente. É necessário que essa gordura quebrada seja usada como fonte de energia, senão vai formar a gordura novamente. Traduzindo, a gente tem que ter a lipólise, que é a quebra de gordura, e a beta-oxidação de ácidos graxos, que é a queima de gordura como fonte de energia. Senão essa gordura vai ser refeita e você não vai ter o efeito que você precisa. A efedrina, por exemplo, ela aumenta a quebra de gordura, mas diminui a oxidação de ácido graxo, ou seja, é um processo ineficiente, por isso que você não usa a efedrina para poder emagrecer, por exemplo. Nesse vídeo a gente vai dizer, falar, discutir, levantar sobre alguns hormônios envolvidos nesse processo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da leptina. O que é a leptina? A leptina vem do grego leptos, que significa magro. É um hormônio descoberto relativamente recentemente, em 1994, e esse hormônio é produzido principalmente no tecido gorduroso. E é um hormônio responsável pelo controle da ingestão alimentar. E como é que ele faz isso? A leptina reduz o apetite, informando ao cérebro que os estoques de gordura estão cheios, está adequado e pode parar de comer. A leptina reduz o apetite e aumenta a taxa metabólica. É importante lembrar que baixas concentrações de leptinas, que são comuns em mulheres atletas com atividade física muito intensa, estão associadas à desregulação do sistema reprodutor. O que significa isso? Isso justifica porque algumas mulheres com alto índice de atividade física, que são muito magras, têm dificuldade, por exemplo, de engravidar. E como é que a leptina é regulada? Bom, os principais reguladores da leptina são a massa magra e a ingestão de carboidrato. A massa gorda, aliás, e a ingestão de carboidrato. Quando você corta a alimentação, a leptina cai, levando ao aumento da fome e à redução da taxa metabólica. Seu organismo entende que você tem que economizar energia. Por isso que quem tem uma dieta que é baseada em carboidrato, onde a base principal da dieta é o carboidrato, tem que comer em intervalo curto. Senão a queda da glicemia ativa a leptina, de forma que a pessoa acaba comendo muito mais depois. Por isso se deu a difusão dos conceitos erróneos sobre os intervalos adequados da refeição, falando que você tem que comer de 3 em 3 horas, senão você acaba engordando mais. Isso é certo? Não, se você tem que comer de 3 em 3 horas e sua dieta é baseada em carboidrato, realmente existe uma lógica nisso. Mas quem falou que a dieta baseada em carboidrato é mais adequada para a saúde e para o emagrecimento? Então tem que pensar nisso. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar sobre a leptina é que ela reage muito mais rápido do que qualquer mudança importante na composição corporal. Ou seja, a leptina aumenta ou diminui antes de qualquer mudança na quantidade de gordura armazenada no seu corpo. Lembrando lá da primeira aula que a gente discutiu sobre isso na dieta cetogênica cíclica, ela tem uma alta carga de carboidrato no final da semana, onde você pode comer de tudo. Então por que você não engorda no final de semana? Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas se eu comer carboidrato no final de semana eu vou voltar a engordar? Mas olha só como é que é a situação. Quando você, você tem que considerar esse fenômeno que eu acabei de explicar agora. Quando você muda a dieta no final de semana, você muda a parte hormonal. Mas antes que comece a acontecer alguma alteração na sua composição corporal, já acabou o final de semana e você já voltou para a dieta rica em gordura e baixa em carboidrato. Então você não tem mudança drástica na sua composição corporal, mas você tem mudança na sua secreção hormonal. Então você pega a parte boa dessa secreção hormonal, boa no sentido de te levar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, e você elimina a parte ruim, que é o ganho de gordura. Por quê? Porque não dá tempo de ocorrer essa alteração no corpo. Você já muda totalmente a sua dieta na segunda-feira novamente. Um outro hormônio que a gente vai discutir aqui, que é importante você entender um pouquinho disso, é sobre a grelina. A grelina também é conhecida como hormônio da fome. É um peptídeo, produzido principalmente pelo estômago e pelo pâncreas. Ele foi descoberto em 1999. E com o estômago vazio, há um aumento da produção de grelina, e com isso se aumenta a sensação de fome. Apesar de estar associada à sensação de fome, a grelina tem uma produção menor nos obesos. Porém, nos obesos, a sensibilidade à grelina é muito maior. Então, não é só a questão de produção, é a questão de sensibilidade. No diabetes, por exemplo, as pessoas começam com um aumento da produção de insulina, mas ocorre uma resistência à insulina, ou seja, diminui-se a sensibilidade. Na primeira fase do diabetes é assim. Qualquer desregulação no processo que regula os níveis de grelina e de leptina pode levar a situações que favorecem a obesidade. E isso realmente acontece na obesidade. Bom, na nossa dieta, que a gente está discutindo há vários vídeos, quando você aumenta a ingestão de carboidrato no final de semana, você tem os efeitos rápidos da grelina, principalmente o aumento dos níveis de GH, hormônio do crescimento. A gente já discutiu que o GH é um hormônio lipolítico, ele queima gordura. Com essa ingestão de carboidrato é um período muito curto, às vezes por 12, 24 ou no máximo 48 horas, a gente impede os efeitos lentos da grelina, que a gente não quer, que é principalmente o aumento de células adiposas, ou seja, você pega a parte boa e evita a parte ruim, tudo que a gente quer. É sempre bom lembrar que a alternância entre a carga de carboidrato e gordura manipula a secreção hormonal a seu favor. Isso pode ser conduzido de uma forma que vá de acordo com seus objetivos. Vamos fazer agora algumas considerações sobre a insulina, que é um outro hormônio também envolvido nesse processo. A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, e toda vez que você come carboidrato, você estimula a produção de insulina. Essa insulina vai para o sangue e pega esse carboidrato e joga para dentro da célula. A insulina é um hormônio altamente anabolizante, inclusive com potência anabolizante bem maior que a testosterona. É por isso que alguns atletas fazem uso de insulina, mas por fazer de forma inadequada, às vezes não conseguem o resultado. Depende do tipo de insulina que se usa, do intervalo e da associação com a dieta para poder se ter um resultado adequado. Então, se a insulina for manipulada de uma forma inteligente, passa a ser um grande aliado no ganho de massa muscular. Quando que a insulina é inimiga? Primeiro, porque ela está cronicamente elevada, ou seja, você come tanto carboidrato que ela fica lá em cima o tempo todo. E segundo, quando ela funciona em picos, ou seja, você come carboidrato, ela dá aquele pico, e esse pico de insulina faz o efeito anabolizante que você não quer. E como é que a gente vai fazer para poder manipular a insulina? Justamente fazendo essa carga de carboidrato no final de semana. Ela vai elevar os níveis de insulina, e a insulina, como é um hormônio anabolizante, vai aumentar a síntese proteica. E vai também fazer a reconstrução dos estoques de glicogênio, que você queimou durante a semana por não ingerir carboidrato de forma significativa. Se essa dieta rica em carboidrato for mantida, a partir do momento que você preenche os seus estoques de glicogênio, você começa a armazenar gordura. E por que isso não acontece? Porque passa o final de semana e você despenca a ingestão de carboidrato novamente. Ou seja, você repõe os efeitos, os estoques do glicogênio, mas não começa a anabolizar gordura. Você não começa a armazenar gordura. A conclusão desse vídeo, então, é que a leptina é o hormônio que reduz o apetite, informando ao cérebro que os estoques de gordura estão preenchidos, estão adequados. Na obesidade, há uma resistência à leptina. A grelina é um outro hormônio associado a isso, que é o hormônio da fome, e tem uma produção aumentada com o estômago vazio, levando à sensação de fome. A insulina é um hormônio também anabolizante, que é estimulado pelo nível de carboidrato no sangue, e se a insulina for manipulada de uma forma inteligente, passa a ser um importante aliado no ganho de massa muscular e controle de gordura. Mas tem que tomar muito cuidado como é que se manipula isso. Com a alternância dessa dieta, a gente aproveita a parte boa da insulina, e antes que venha a parte ruim, você já corta esse carboidrato de forma que você passa novamente a queimar gordura, controlando, então, os níveis de insulina. A insulina, se for manejada de forma adequada, é importante para você chegar a seus objetivos. Agora, se ela está cronicamente alta, ou se ela fica em picos, que é o que acontece quando você tem uma dieta crônica em carboidrato, aí o negócio é problema, porque aí você passa a armazenar gordura. No final de semana, a insulina sobe, consequente à elevada ingesta de carboidrato que você fez, e no meio da semana, o GH sobe, consequente aos baixos de insulina, já que você baixou o carboidrato. E com isso você consegue os efeitos adequados. Comente esse vídeo, que isso é importante para a gente redirecionar, porque a gente ainda tem muito assunto a esse respeito nos vídeos que vem. Se inscreva, que a gente aguarda você para discutir esse assunto e outros ao longo dessa série de vídeos.